Hoje o Enzo vai montar pra gente o cubo mágico e vai falar cada uma das etapas. Começa com o cubo todo desembaralhado, mostra pra gente Enzo. Então, aqui tá o cubo todo desembaralhado e eu vou montar quase azul hoje. Prontinho, quase montado. Quase montado. Agora eu vou montar as linhas de cima. Pronto, já montei a linha e fiz o trezinho. Agora tá na hora de montar essa linha daqui. Então, em situações como essa, você tem que fazer uma coisa meio diferente. E agora eu vou fazer isso daqui. Também vai tá, pode, eu acho que vai tá aparecendo aqui as fotos de como seria a linha e o ponto, que não foram, porque foi direto a seta. Então o movimento é mais rápido, não precisa nem acelerar dessa vez. Então, agora está a cruz e eu vou, agora tá a cruz e eu vou montar essa fase, a fase B, a fase B. Pronto, já montei, já montei, agora tá na hora da próxima fase, que é montar aqui, aqui, aqui e aqui, porque aqui já tá montado. Prontinho, agora eu vou fazer a última fase, que é montar tudo de uma linha e só. E esse foi o vídeo. Meus parabéns, menos de 4 minutos. Dá um tchau. Beijo. Beijo.